Música Presidente República Deslouca em Portugal, onde participa a celebração Tinan Lima Nulo, Revolução dos Kravos. Presidente República, em Portugal, segunda-feira, onde participa a celebração Tinan Lima Nulo, Revolução dos Kravos. Revolução dos Kravos, Macanesan, Acontecimento, Nebe, Regime, Estado, Novo, União, o que dão para Portugal na território colônio-sira e na independência, inclui Timor-Leste. Durante esta década em Portugal, se fez Estado, seja sobre o maluco presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Souza, presidente da Assembleia Nacional José Pedro Aquiar Branco, no primeiro-ministro Luís Montenegro. Além de visitar Portugal, laureado Nobel da Paz Nemos, seja visitado Nova Jersey, Estados Unidos da América, e a lorongronres, seja fulano Abril, nos seja ato o discurso formatura e a Universidade Rutgers Batinan Ida, e a lorongronronulo. O tema, lição quando bafuno no Paz, o sisi suku Ida, e a sudeste asiático, e a visita, se fez Estado, se eximo titulo doutor honores causa, o sisi universidade Rutgers. Presidente República, se fila ricas metimor-leste, e a lorongronida fulano Mayu, nos seja ato o Iadili, e a lorongronolo fulano Mayu. Mateus Romário, Agostinho da Costa, GMN